Olá meu povo, então aí voltamos com Resident Evil Arquivos, Resident Evil 1, no último episódio aí fritamos aí o Netuno e os companheirinhos dele, conseguimos a chave aí para o laboratório químico, fizemos o Vejolt e atacamos na raiz da planta 42, colocamos o livro lá e abrimos o caminho, e agora vamos enfrentar a planta, se deu tudo certo o Barry vai aparecer para nos ajudar depois que a gente derrotá-la, caso não a gente só vai derrotar ele e pegar a chave do capacete, então vamos lá. Vamos ver isso aqui, talvez para a imagem ficar melhor, talvez eu precisasse deixar o brilho muito escuro, só que só dá para descer até 50, é que para mim fica ruim, na tela do celular fica até bom, mas para mim aqui fica ruim, é porque eu vi no vídeo que eu quase não dava para ver direito as cores dos produtos químicos na hora de fazer o Vejolt, vamos tentar, é porque para mim dá muita diferença aqui na TV, fica bem mais escuro do que aparece no computador, no computador não no celular, só que aparentemente o Vejolt não vai funcionar, aqui é o Vejolt está o Vejolt está com o Vejolt está com a imagem, Não, não, não. Eu pensei que estava terminado. Sim. Isso foi perto. Obrigado de novo. Não me engane. Mas o que foi isso? O que o diabo está acontecendo nesse lugar? Não é bom estar mexendo não. Então é isso aí. Se a gente não tivesse feito o negócio da planta o Verjolt. A gente ia ter que destruir ela na raça. Interessante. Tudo isso só vou pegar essa chave. Tudo isso que a gente passou. Só vou pegar a chave do capacete. Que vai levar a gente a outro chefão. Que seria a Yaun. A cobrona. A gente não matou ela da outra vez. Ela fugiu. Se não tivéssemos feito o Verjolt. A gente teria que enfrentar a planta 42. Mas acho que tem coisa para curar aqui em cima. A gente teria que vir aqui e descer a bala na plantona. E aí ela ia ficar soltando ácido. Mas como deu tudo certo. O Barry veio com lança chamas aí. E nos salvou. Deixa eu ver. Aqui foi para onde eu vim. É. Agora eu posso sair pela porta principal. Já que o... Eu acho que a porta trancou. Eu posso sair pela porta principal. Já que o... O Barry queimou ela. Barry. Desculpa. Algo sobre essa mansão ainda me preocupa. Mas eu acho que eu vou ficar aqui um pouco mais. Nós devemos dividir novamente e investigar. Tudo bem. É. Ele falou que alguma coisa está perturbando aí nessa mansão. E falou para se dividirem de novo. Que ele vai ficar investigando. Podemos passar pela porta principal agora. Nossa. Ficou muito mais escuro. A gente vai voltar agora. Wesker. Jill. Então você está segura? Isso é o que eu ia dizer. Eu me desculpe. Foi tudo que eu podia fazer para me proteger contra essas criaturas estranhas. Eu entendo. De qualquer forma, é bom que você está segura. O que você está vendo? O Barry. O que você está se sentindo? Agora que você mencionou. Sim. Eu vou manter uma olhada. Talvez. Talvez seja natural para esses circunstances. Não é realmente a nossa standard operation. O primeiro objetivo é sair daqui. Eu entendi. O que você está emagando. Eu ainda não posso entrar em essa mansão. Porque elas estão em uma casa. Eu estou procurando para um lugar. Ok. Se há alguma coisa, eu vou voltar para a outra mansão. Eu estou contando em você. No chão, estão em uma abelhinha que ele estava atirando. Faz aquele som. Faz aquele somzinho. Vai, Dio, não erra? Ah! Caramba, Dio, não erra Ah! Eu vou ver se até o final de semana O problema é que a TV fica Posicionada de um jeito E aí eu tenho que posicionar o celular de outro E aí não fica Não fica alinhado É por isso que a tela fica meio Se a gente quiser, pode passar reto agora Porque a planta está morta, mas Para não perder o costume Eu acho que ainda tinha um negócio no chão Ah, colocar no baú Não sei se eu vou precisar Mas eu quero as ervas Porque agora na volta A gente vai conhecer outro clássico Deixa eu ver se eu consigo dar uma ajeitadinha aqui Parece que está um pouquinho mais reto Ah, agora é outra parte perturbadora Agora eu não lembro se Quando os Hunter aparecem Se o Fort continua correndo Mas eu acho que o Fort para de perturbar Depois que os Não sei se eu pego a erva Curar veneno Que mosca desgraçada Pô, mosca não é atraída por luz Pô, vai cagar Eu tenho que pegar a alavanca A alavanca Que eu vou ter que fechar a piscina Agora Tem que fechar a piscina Ah, mas não precisa ser agora não É só quando a gente for para a área das cavernas Ah, fica muito escuro para mim Por causa de eu ter baixado Por causa de eu ter baixado O negócio ficou inclinado Está bem que desse jeito qualquer Eu ia tentar usar um suporte Para celular Mas não deu certo Eu vou aumentar um pouco o brilho Para gravar fica melhor Mas para eu ver fica muito ruim Vou voltar para o 80 Não sei se os cachorros aqui voltaram Olha, a margem vermelha Eu acho que não dá para combinar Porque já estou com Ah, aqui foi Fiz uma pólvora aqui Como o nosso amiguinho vai aparecer Eu não sei se os cachorros estão de volta aqui Ah, pelo amor de Deus Eles estão aqui Eu não sei se eram os únicos Eu ainda não tenho A bateria Eu acho que não tem Eu acho que aqui Eu vou passar pelas cobras Agora Ah, filho da puta Caiu bem Ah, vai se foder Que mentira Ah, eu vou gastar um negócio Grande aqui Não adianta ter misturado Não adianta ter misturado A azul Não Ali parece que ela está no verde ainda O que é ruim Não dá para perceber pela gravação Ah, ainda fica difícil de ver Então eu vou aumentar Porque eu não quero ficar muito escuro Bem, ela está no verde ainda Acho que quando é bom achar Que ela está envenenada Só que ela está no verde ainda Opa Só que infelizmente Ela já chegou no amarelo Palhaçada Eu espero que Ah, não é para cá Aqui é só quando ele pega a bateria É que ele não me mate com o golpe Porque, pô Do jeito que esse jogo Só porque eu decidi gravar Começou a ser sacana comigo Todos os danos que eu estou levando aqui Eu não levava Olha Barry passou por aqui Eu ia só ler Mas Usa as coisas para se proteger Daquela coisa Nas correntes Aquela coisa Prova de barra nas correntes Eu fui e consertei Aquele pedaço de lixo De porta também Ah, aquela porta que estava para cair Que era o atalho E estava para cair A maçaneta Ele consertou Bala de shot Mas eu estou com um monte de coisa aqui Não sei se eu uso o negócio Para me curar Porque a gente vai dar de cara Com o Hunter agora E do jeito que o jogo Está sendo legal comigo Ele está no carro Ele está no carro Ele está no chão Tem uma coisa brilhando ali E não é sombra Minha preocupação é aquele merda do Forge Eu não lembro se ele para de aparecer depois Aqui ele não vai aparecer agora Por causa que é a hora do Hunter Ah, é sério cara Que ela ficou de costa Para ele Cara, é sério que eu apertei Ela sempre O que eu falei Esse jogo está de sacanagem com a minha cara Ela sempre virou para ele E aí dessa vez Do nada Ela decidiu Ficar de costas E tomar um golpe Agora começa a aparecer um monte deles O emblema da família Spencer Está cravado na maçaneta Então, ele consertou essa porta aqui do lado Que estava para cair Então, a gente vai para o segundo andar agora Então, naquela salinha ali Tem a sala do piano Só que vai estar cheio de Hunter Agora Eu vou passar de seio Deixa eu ver Aquele corredorzinho ali Tem Hunter Eu queria trocar a roupa dela Estranho É como se tivesse fechado ali A área do Ah não É ali Eu estou confundindo as áreas Mas que mosca desgraçada Mosca não gosta de luz Aí desgraçada Ele está aí Só que eu não lembro se ele está lá em cima Ou está aqui embaixo Filha da puta Caraca Pô, agora todo mundo está dando uma de ninja Eu sei que tem mais lá em cima Ah, não vou arriscar não Vou salvar Ah, não vou Será que tem dois aqui em cima Tem dois aqui em cima Ah, não vou 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 Ahå Ah Ah, não é? Eu lembro que tem uma criatura que colocou a estátua de um jeito que travou Ela conseguiu travar E aí 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 Tchau. Ai, vamos nessa. Medalha da Águia. Ah, eu não posso sair. Eu tentei tudo para escapar. Somente para encarar a realidade, porque eu estou preso. Eu tenho estado em todo lugar. O laboratório com grandes vidros cheios de formato de hidro, escuros, cavernas sombrias. O que eu posso fazer? Primeiro, eu não queria acreditar nos meus olhos, mas aquele sapato alto familiar no corredor era como um reflexo. O nome veio na minha mente, Jessica. Não quero acreditar que eles dividiram o mesmo destino que eu. Não, não posso desistir da esperança. Esse aqui eu acho que é o Spencer. Eu não tenho nada para comer e beber pelos últimos dias. Eu sinto como estou ficando louco. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tenho que morrer assim? Eu estava obcecado com o design dessa mansão. Eu deveria saber melhor. Estava escuro no túnel subterrâneo e outro beco sem saída. Mas mesmo nas trevas, alguma coisa pegou meu olho. Cuidadosamente, eu acendi o último fósforo que eu tinha para ver o que era. Um túmulo? Mas dentro do túmulo estava o meu nome. Ah não, é Trevor. Trevor é o arquiteto. Naquele instante tudo ficou claro. Aqueles bastardos sabiam desde o início que eu morreria aqui e eu caí na armadilha deles. Mas é tarde agora. Estou perdendo. Tudo está se tornando longe. Jessica, Lisa, perdoem-me. Por causa do meu ego, eu envolvi vocês nessa conspiração. Me perdoem. Que Deus possa justificar minha morte em troca da sua segurança. George Trevor Não sei se era para eu ter vindo aqui. Ela desceu sem corda. Era para o Barry ter aparecido. Não sei se era para eu ter vindo aqui. Não sei se era para eu ter vindo aqui. Não sei se era para eu ter vindo aqui. Que droga! Morra aranha do inferno! É brincadeira, não é? É brincadeira, não é? É brincadeira. É brincadeira. Seja bem. E aí, consertamos o elevador A vida abaixou muito pouco, eu uso Ah, a cozinha Pô, nem pode escolher o... Ah, a vermelha, que bosta Ah, a vermelha É, tem mais um É, eu acho que eu peguei Caramba, ele tava aqui Pô, eu quero pegar essas ervas, mas... Eu quero pegar as ervas, mas eu preciso de espaço Eu tenho que achar a bateria A bateria E outra bateria E outra bateria E aí, eu vou pegar as ervas E aí, eu vou pegar as ervas Aquela sala ali abre com a chave, mas eu não vou olhar agora não. A CIDADE NOISE Hum, chama a tensão tem alguma coisa ali, né? A CIDADE NOISE Bem, agora a gente vai no Clássico 3. Bem, a chave abre essa área do lado aqui também. Mas eu acho que eu vou salvar agora. Ela abre também aquela porta lá em cima, vermelha lá. Sabe que eu entro aqui? Não está datado, escrito a mão. Nada mudou. Nunca pensei que esse quarto que eu desenhei prestaria sim. Eu posso esconder aqui em segurança, porque ninguém sabe sobre a pintura secreta, nem mesmo o Sr. Spencer. Pintura da mansão na parte de trás da arte, da sala de arte. Bem, originalmente tinha um zumbi aqui. Opa, se junta aí. Mas nem adianta eu vir para cá, porque eu estou sem espaço. Peguei o... Bem, se tiver alguma coisa lá eu já mato. Morra, Barry, zumbi. Tem que colocar uma coisa ali também, pô. E eu acho que estava com esse zumbi. Ah, não. Mais item de cura. Então, originalmente, no primeiro jogo, era aqui que tinha lugar para trocar de roupa. Bem, quando eu voltar ele vai ser um vermelho. Bem, quando eu voltar ele vai ser um vermelho, ele vai ser um vermelho. Bom, então é isso aí, meu povo. Vimos aí o fim da planta 42, pela mão do Barry. Por que as músicas sempre fazem isso? Vimos aí o fim da planta 42, pela mão do Barry, com lança-chamas. Pegamos a chave, retornamos. Os Hunters apareceram. Eu prefiro o Hunter ao Forrest, porque o Hunter dá para matar. Fomos à salinha lá, vimos o túmulo do Trevor. Consertamos o elevador, consertamos o elevador e pegamos a bateria. Agora dá para ir na área do... Dá para ir na área do... Das cavernas, só que eu tenho que ir lá tirar alguns itens. Aí, no próximo episódio, eu vou usar essa chave aqui, lá na porta lá de cima. Que é aquela lá no canto, lá à esquerda lá. E depois... Eu acho que aí a gente vai enfrentar em A1 de vez... A cobra. E aí, depois eu vou para as cavernas. Então é isso aí, meu povo. Então até a próxima, tudo de bom... E fui!